Gente, meus frisadores chegaram, recebi ontem à tardinha, né? E graças a Deus eu estou muito satisfeita que o kit dá pra pular rubi. Lindo Daniel, lindo, lindo e maravilhoso. Olha, da pimenta, que essas folhas é um amor de linda. Tem aqui esses moldes em resina. Ai, que eu tinha um sonho, e essas peças aqui em resina, todas elas maravilhosas, todas lindas. Gente, muito feliz. Obrigada, Kelly. As peças do Marcelo Fontanho é maravilhosa, todas elas, ele tem um trabalho excelente. Aqui é meu brinde, um lírio, obrigado ao Marcelo. E agradecendo também a Kelly, a amigona, que atende a gente com tanto carinho, tanto amor. Obrigada, viu, Kelly? Deus abençoe você e o Marcelo. Obrigada pelo atendimento excelente. E as peças do Marcelo são maravilhosas, viu? Obrigadão mesmo. E muita gratidão. Veio bem embaladas, todas bem enroladas, cada uma com plástico, né? É assim, e todas sem nenhum defeito. Obrigada, viu, Kelly? Beijo, querida. Obrigada, Marcelo, pelo brinde. Brigadão. Satisfação. Somente tenho a dizer. Obrigada.